Ah, esse vai doer. Isso aqui deve doer pra caramba, cara. Nossa! Olá! Seja muito bem-vindo a mais um doloroso capítulo do Fatos Histéricos. Hoje nós vamos falar sobre a Inquisição. Vai doer e muito. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete. Então tá. Inquisição, né, cara? Muitos mitos sobre a Inquisição, viu? Ah, não doeu, é isso? Não, doeu. Mas calma, né? A gente pensa que foi uma coisa e eu tava vendo uns dados aqui até que não é tanto assim como a gente pensa. Não é bem assim pra melhor ou pra pior? Em questão de mortes, pra melhor. Em questão de tortura, pra pior. A Inquisição é pra ser classificada como um sistema jurídico da Igreja Católica, né? Era algo que a Igreja Católica administrava. E o objetivo era combater a heresia, né? Sim. Os hereges. Que andava com coisa ruim, com o pé virado. Por isso, eu taco fogo! Tem uma classificação interessante, né, do George Dubin, um historiador famoso, né? Que o herege sempre é aos olhos dos outros, né? Assim, tipo, o cara não se diz, é, eu sou herege. É alguém que te classifica, claro, como herege. Claro, o seu pecador. Exatamente. Porque tu tá fora da norma da Igreja Católica, né? O padrão, às vezes, da sociedade. Exatamente. Todo o herege, ele é um revolucionário. Sim. É considerado uma pessoa que revoluciona. Então, né, tem que ser tratado... Alguns comportamentos, como o homossexualismo na época, outras fés, religiões, eram consideradas heresias. Exato, né? Então, num combate aos hereges, foi criada, né, a Inquisição. Que eram feitas julgamentos através de tribunais, né? Daquele jeito também, né? Daquele jeito também. Mais acusa do que defende. A pessoa, ali na Idade Moderna, né, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, tem a ver com a Reforma Protestante, né? Que a Igreja perdeu vários fiéis pras novas religiões, ou o luteranismo, o calvinismo. Sim. Tem a ver com a Contra Reforma também, que é a tentativa de buscar esses fiéis e de conseguir conquistar fiéis em outros lugares do mundo, né? Sim. Ela aconteceu tanto na França, toda a Europa, né? A França, Inglaterra, mas principalmente na Espanha e em Portugal, na Península Ibérica. Aonde, né, não é por acaso, nós temos um catolicismo mais fervoroso. Sim. Até hoje. Principalmente na Península Ibérica, era onde eles queriam converter a força quem era de outra religião. Judeus, muçulmanos... Ao longo do século XV, após outros massacres e uma série de leis cada vez mais restritivas que os forçavam a viver em guetos e a usar roupas diferentes. Quase metade dos judeus da Ibéria trocou de fé. Desde o século VIII, a Península Ibérica, basicamente, era dos muçulmanos. Com a invasão dos mouros. Com a invasão, é. Se for até lá o norte, lá. Sim. O Carlos Martel, que venceu a Batalha de Potes, que não deixou eles passarem para a França. Mas então ficou tudo tomado ali, os cristãos só ficaram com o norte. E aos pouquinhos vão reconquistando, até chegar com a expulsão dos mouros de Granada. Existem vários relatos da Inquisição, dos tribunais de santo ofício no Brasil. Exatamente. No Peru. E porque eu sou Flórida. Essa história acontece no sul da França. Ela é ótima, assim. É a história dos cátaros. Você ouviu falar dos cátaros? Não. Eu também nunca tinha ouvido falar, até pesquisar disso aqui. Diz que é um povo francês que era, tipo, completamente do contra. Sim. Né? Que eles são tudo do contra. E eles criaram meio que um cristianismo deles, assim, né? Dizendo que Jesus era sagrado, porque ele era divino, mas que as coisas materiais eram todas do diabo. Deus era ruim, porque Deus criou a questão material. Criou o mundo material. Eu não entendi o que eles falaram. Dentro dessa ideia, eles começaram a praticar coisas que são muito terríveis para a época. Diziam que a alma era boa e que o corpo era mau. Então, eles eram favoráveis ao suicídio, porque o suicídio tu te livrava do corpo e ficava só com a alma. Isso, os cátaros. É. Eram contra o casamento. E eram contra as mulheres grávidas, porque elas carregavam a semente do mal. Meu Deus. Então, assim, para tu ver a bagunça que estava, a igreja resolveu criar um tribunal para dar um basta nisso aí. Calma aí. Em 1184, durante o concílio de Verona, eles acabaram por criar o tribunal da inquisição. Que é tipo o bop da igreja. Exatamente. A inquisição não matou tanta gente, assim, claro que morreu um monte de gente. Mas, assim, nos registros, como tu mesmo falou, tem lá os registros. Não foram milhões. É, fizeram um levantamento, assim, né, principalmente na inquisição espanhola. Foram 44.674 juízos, casos, né. Desses morreram, foram condenados à morte, 1,8%. 804 pessoas. É, vamos combinar que é muita gente. É, uma galera. Um já é bastante, então, pô, imagina. 1,7% foram condenados a contumasse. O senhor gostaria de ser condenado a contumasse? O senhor vai botar o quê e aonde? É, eles colocam um boneco no teu lugar e queimam um boneco pra salvar tua alma. Porém, né, esses são os que morreram. Tá. Só que aí tem o lado ruim. Aham. Que é o lado que a igreja católica aceitava a tortura pro cara confessar que ele tinha errado e que ele queria se converter ao cristianismo. Então eu separei o nome de algumas, inclusive... É o cara esticando minha perna. O Papa Inocêncio IV publicou um documento chamado Ad Estirpanda, em 1252, aonde os hereges deveriam assumir o erro através da tortura. Então, algumas das torturas aí que o Papa Inocêncio regularizou. A tortura d'água. Essa é muito boa. O cara, eles colocam o cara deitado, colocam um funil na boca do cara e dão-lhe água. O burro espanhol, que é um cone, vamos dizer assim, uma tábua de madeira grande, mas cortada como se fosse um triângulo. E a pessoa sentava no meio e tinha dois pesos na perna. A pessoa ia sendo encerrada aos poucos no meio, né? A pera. Dizem que isso aqui eles faziam no início. Socavam a pera. Socavam, é tipo uma pera de metal que tu afrouxava, ela abre, né? Eles botavam lá mesmo e dizem que começavam pela pera. A primeira coisa que eles faziam era a pera. Roda do despedaçamento, dispensa de comentários, de explicações. Tinha também Iron Maiden, né? A dama de ferro, né? Que aqui era o sarcófago cheio de pão. De pingos, de espinhos. Depois eram os clássicos, né? Fogueira, cozimento vivo, esmagar pastas dos corpos. Isso aí todo mundo, né? Até aí tudo bem. Quem nunca? Se você está nauseabundo com essas torturas, já está passando mal, vamos parar por aqui. Vai lá e dá uma curtida no Fatos Histéricos no Facebook e a gente volta com uma outra aula bem mais leve, mais tranquila. A gente, sei lá, vai falar de pudim. A gente, sei lá, vai falar de pudim.